Family House Decor, peças lindas que vão deixar seu ambiente muito bem decorado, com preço justo e claro, muita qualidade e facilidade no pagamento. Olha que sofá lindo pro seu living. Presta atenção nos detalhes em madeira. Esse sofá, gente, por 18 parcelas de R$ 129,00, que é uma mesa belíssima pra sua sala de jantar. Essa mesa com as quatro cadeiras, madeira maciça, tá gente? 18 parcelas de R$ 99,00 é qualidade. Agora olha esse sofá, ele é retrátil, articulado, tem várias cores e medidas pra você escolher. Com certeza vai ficar perfeito no seu ambiente. 18 parcelas de R$ 119,00. Tudo isso e muito mais em seis lojas. Tem em Osasco, tem em Santana, nos shoppings Interlar e Interlagos e Interlar e Canduva, tem em Guarulhos também e essa mega loja. Fica aqui na Marginal Tietê, perto da ponte da Freguesia do Ó, com um enorme estacionamento pra você, gratuito. Tudo isso é Family House Decor pra você deixar a casa muito bem decorada, do jeito que você gosta. Aproveita.